Beleza Ó, tem dinheiro do lado esquerdo aqui que destruiu coisa pra caralho Tem cerca aqui do lado da base, Karina? Não, já foi, né? Conserta a cerca Peguei já Peguei tudo o dinheiro aqui, peguei Não pega isso Não achei que nem ia dar 5 Ó, já veio Olha, tivemos mais uma doação anônima, tá? De 5 bolas de agradeço que o rei Tem dois balser aqui do lado esquerdo É Fala a gente que a gente tem que pagar o lado esquerdo Tem um balser na base Ah, meu, o Juby me matou, cara Tá com uma vergonha isso Bora do balser, bota ele com ele Bora do balser, bota ele com ele Bora do balser, bota ele com ele Eu tô vendo que eu vou correr Alec, me levanta, Alec Oi? Qual que é? Quem que é? É o Daniel Monasteiro Tá, peraí, já vou tá descendo Alex Alex Opa, vai começar o jogo Morremos Já era É O Daniel voltou aí Morre de novo, cara Quem que tá vivo? Ninguém Morremos? Pô, Leão, a gente tem que ter uma almoçada ali a pouco, né, cara? Por duas horas da tarde já Vocês não comeram ainda, né? Não, a gente perde alguma coisa, sei lá Eu matei um e fui o primeiro Acontece, ué Acontece, ué Vai, vamo aí, vamo aí Ô, Sargento, o maior que eu seja diz que aí você vai ver o meu Jason em ação aí, ó Esse especialzinho aí que eu tenho aqui hoje Pô, o do Zolim queimado? Já vi, pô O Sabine Pô, o pior é que eu tenho do Sabine e não botei ele Tá, agora não dá mais não É, agora não, só na próxima Você vai ter o Zez, né? Pau e meio Já tá começando ou tá começando? Não, tá começando, eu sei, mas você é o Zez, ó Eu tenho, eu tenho, eu tenho Já tenho todos os Zez, né? Não, filho Tô perguntando se você vai ter o Zez Três do Bronis, se fosse por favor aqui, ó É que não tá doido aqui, tá, cara É, meu Deus Repete Repete Você vai ser o Zez Ah, não sei É aleatório, cara Eu não sou ele Eu não sou ele É você? É você? Não Eu tenho que sair daqui agora Fala, Abram, bicho Ah, sim Põe ele atrás aqui, ó Let's go Quem caiu? Olá, 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 olá Beleza, vamos pro outro bom? Tudo bem? E aí, tudo bem? Olá Mas quem caiu aqui, porra? Não sei, vai ganhar esse baninho mais legal Gabriel, olha, galera, o Daniel aqui, ó A galera, o Daniel aqui, ó A galera, o Daniel aqui, uma lega, como é que eu vou ver o Daniel? A galera, a gente tá fazendo um sprint visual, um mic É, eu morri, né? Você joga aqui, né? Joga. Tem um impulsório sobrando aí, se quiser. Aê, Martins! Puxa! Tem um, um gato! Deixa eu pegar a luz! Pega a energia! Vai entrar lá, então! Morreu! Agora é o meu, Daniel! Tem que dar uma ponta, né? Vai entrar lá, ponta! E... Puxa aí! Brunão, o grupo tá fechado, velho! Deixa eu reivindicar um pouco, velho! Ó, vamos pegar uma muscula! Ah, o João foi invertido, moleque! Você vai pedir algum ranking pra gente? Ou o que vocês querem? Alguém me riu com fita! Olha! Eu sou vegetariano, mas se tiver carne no meio, eu como também! Não tem problema! Eu sou vegetariano, mas não sei falar pra uma dúvida! Ahn... É igual o panetone! Tem uma pedinha pra meio! É que ele tá... Tá com isso, era a merda! Ô, Bruno! É... Pega o meu dinheiro! É... O que você toma aí? Dá uma cervejinha, cara! Pega ali, pega ali! Pô, Alex! O que tem que fazer isso agora pra não pegar o dinheiro? Hein, Alex! Ahn... sexta, sexta... Tu lembra de Gears... A gente tá jogando na mesma? Tá meio forte não! De novo, cara! Ah, esqueci, ó. Vou lembrar de Gears, mas não tem falta que eu não jogo, mano. Nossa, que louco. E aí, o Chris? O Chris não tá disputando. Fala pra mim que eu falo pra ele depois. É o Daniel que tá no lugar do Chris agora. Eu tô no lugar do Chris. Ah, sim. Isso, cinco bens de fora. Um tempo, ele vem aqui, então. Não, 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 não tem que ver. Ah, ah! O que é isso? Jason está matando meus amigos! Por favor, sai daqui! Não, isso não é um descanso! Oh meu Deus, ajuda! Por favor, ajuda! Hurry! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou! Estou escondido em uma casa mais abaixo do mapa! Dá uma puxada nessa barba do seu lado e me dá um abraço pra ele! É que está complicado de sair daqui! Não está sendo perseguido pelo Jason! O Jason aqui... Pera aí, eu vou... Está perto do carro! Olha lá o Jason, acho que apareceu no mapinha aí! Eu estou longe, eu estou longe! Ah, você deu bem! Você deu bem! Aí, boa! Estou perto de uma das saídas da polícia! Eu vou tentar subir mais no mapa pra ver se eu consigo sair daqui! Porque eu vou ter que ir lá pela esquerda! Olha lá! Eu estou tendo muito típico! Eu cuwohl! Queria! E que pode ser uma das suas que tupam? Muito bom! O gol que位 tem que Cot получается! E aquele helenco, você liberandoem uma das suas aulas! Senhor Paulo! Citizens... K quotas! calante eu Bou Ren! Nadia foi mais uma da suaقة menor! Todos os senhores do fare мо于... Além do... Star! O Matheus do teu lado tá o Daniel, não chegou mais alguém com ele aí? Eu não tenho a menor ideia, faz tanto tempo que eu não jogo essa porra Não sei Chegou, chegou uma loura que deve ser a mulher do Daniel Alex Ah, isso É minha esposa, sou eu e minha esposa Valeu, e aí Dani, beleza? Beleza mano, vou precisar o chargêntico lá Tranquilo mano Tô lembrando como é que joga Gears faz tempo viu Ah, errei, joga Já morreu de novo, todo mundo Morri já E aí E aí E aí E aí E aí O Alex caiu O Alex caiu Tá vindo O Alex caiu da venda, né Ah, o do Pedro, que o menino trabalha comigo, ele fez um que é bem legal de multiplayer, cara Deve fazer um... É que não acho que a gente tá vendo como é que os outros funcionam Não, ainda não, ainda é um funcionário meu, cara Ele chama... É um espaço tipo... Como é que chama assim? De comida? De cookie lá Overcooked É tipo Overcooked Tem um camarada espacial que só precisa voltar Enquanto o cara tem que cuidar de sua partida dentro São quatro caras cuidando, um pilotando, batendo os asteroides É muito divertido, cara E aí E aí É, então É, então Ô, ô, Daniel Quer alguma coisa pra fazer aqui? Depois manda o revídeo pra ele, pra gente Tá, velho Pra gente logar no blog Ah, então É isso que eu tô falando Tô lembrando como é que a gente joga as coisas Deixa eu pegar os negócios lá Deixa eu pegar os dinheiros aí Ah, o lança-fogo Pega a manchinha Pega a manchinha Pega a manchinha Peguei Pega a manchinha eu acho que ele tá perto de mim eu não sei onde é também tem isso eu já tomei um pau de alistar pelo amor de deus tá louco eu achei depressa tá indo devagarzinho para a porta só só não vai ser ali a saída ó achei onde ele tá cheira a sair daqui a sair daqui a eu vou morrer eu não vou conseguir fugir dele eu tô muito longe da saída a saída não pega ele não me viu não eu tô do outro lado da saída eu sei ele tá atrás de vocês eu tô seguindo ele pelas costas nossa senhora mano não consegui entender nada nossa meu deus mas olha só que jason é só que ele tá de costas para mim que ele não tá vivendo eu vou morrer aqui no a iluminando ele é o cara foi no banheiro mano não ele caiu eu não sei o que eu tô fazendo para a esquerda ou para a direita eu vou em ah cover puta fazia tempo que eu não O Jayden é muito fraco, o caceta de porra do caralho O Jayden é muito fraco, ele não teleportou pra saída Eu só me encontrei no Gears agora Eu tô chegando na saída ainda, mas é que eu tô sem estamina Eu parei aqui, tirei foi ronda, parei na porta da ponte aqui, vou esperar o Jayden Não, eu tô falando pra você, esse Jayden é muito fraquinho, mano Pra mim ele nunca jogou de Jayden, tá jogando agora pela primeira vez Era pra meter um teleporte, pô, ele ia ter pra outra porta Então, ele meteu pra outro lado do mapa, mas colocou o teleporte Aquele ali é você correndo com a lanterna? Tá bom? O Chris! Olha onde eu tô aqui, vou até soltar o colo já Atrás, atrás Pra ter homenagem O que é que é que é o Daniel? Tá ligado o Chris? Vamos lá, meu Deus, 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 meu Deus Abre aí seu mapa, olha o maluquinho lá no meio do mato Cara, eu mato ninguém, olha É doido Eu mato ninguém Eu queimava o score dele, pô O Alex saiu, olha O Alex caiu O Alex caiu, o Alex caiu, cara, na boa O Alex caiu Bora, Matheus, sai daqui Bora então É que a gente tá jovem do céu, né Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui Agora sim a coisa vai ficar interessante Vai, pega Quer uma cadeira? Isso é muito abusado, né, cara Olha só Ai, ele também pegou Foi Vou fugir Bob não, o dinheiro sobe, cara O que você tá falando? 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 Agora, né? Pronto, conseguimos Pronto, conseguimos O Jason veio aqui com você com dois tiros O que você tá fazendo? 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 Tem 10 minutos de Jason tomando tiro agora Cuidado 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 Agora vai ter que achar os Jorges aí no meio da mapa Caiu e os pneus estão aqui Olha, não está dando graça Olha, a gente tem que entrar no modo mais fácil Olha, você tem que entrar no modo mais fácil, está muito difícil Ô, Bruno, eu vou sair, vamos entrar no mais fácil, cara Já saí Ô, Bruno Gente, eu vou sair, tá, meu Deus Beleza, Karina Beleza, cara Pô, entra aí, Matheus Vou fazer exatamente isso Entra onde? Que é o papo aí Pô, ninguém me convida pra nada, sacanagem Ah, perdeu, cara Perdi o quê? Eu fui com medo Não, a Karina está saindo, eu ainda tenho duas vagas A gente ia chamar você, mas o Daniel está aqui, ele é mais legal que você, Edu Então a gente... Tá legal, gostei Ô, Bruno Ah, já está, foi esse DR aqui, vou quicar a Karina Eu estou abrindo aqui Tadinho Pra jogar o quê, Edu? Eu estava jogando Jason com o Matheus, pô É, você me pôs para o Gears, aí eu fui para o Gears Matheus, matou o Gears, agora É, esse Matheus é um cúlio, olha O que eu posso fazer? Calma, pode chegar até o Gears, eu estou offline Tá Tá Jogar normal, quando vocês querem jogar? Good Drive? Eu gosto do... Clock Tower? Não, Clock Tower é ruim, pô Calma aí, fala um pouquinho, eu vou entrar como engenheiro Quem vai de engenheiro? Ah, eu, eu, o Owen Beleza, você está, tá bom, você está no máximo em todas Tem Espera aí que a gente está fazendo uma pequena pausa para o banheiro Ok Ok Erro Ok E jogarei eu, enquanto eu espero vocês Tchau 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 O que é isso?